O Ambulatório de Saúde da Mulher funcionava ao lado do Hospital Universitário, o HU. O serviço foi transferido nesta segunda-feira, dia 22, aqui para o terceiro andar do NIS, Núcleo Integrado de Saúde, que fica na avenida Carlos Salles Bloque, número 74, bairro Parque do Colégio. O espaço tem balcão de recepção, sala de espera e salas de atendimento. O Ambulatório da Saúde da Mulher realiza, em média, 2.500 atendimentos por mês. Serviços ginecológicos, oncologia para a saúde da mulher, pós-operatórios, biópsias, Papa Nicolau, escuta qualificada. Então, as mulheres que têm problema de violência em casa ou qualquer outro tipo de violência, têm essa possibilidade de fazer a escuta qualificada aqui, sem marcação. Chegou, precisou ser escutada, ela vai conversar com alguém. Lá, isso daí não tinha. Além do mais, nós temos o Dr. Vail aqui, que faz o ultrassom, já fazia o ultrassom das pacientes em gestantes, né? E agora ele está integrado com a equipe para fazer os ultrassoms das gestantes. Então, isso, a Saúde da Mulher ganhou com esse tipo de atendimento, tanto da escuta qualificada quanto do ultrassom com o Dr. Vail. A orientação para quem chega ao prédio do NIS é pegar o elevador para o terceiro andar. No começo, é natural um período de adaptação. A gente já vem fazendo esse trabalho há algum tempinho, tá? Com a Roberta, a enfermeira, com o pessoal da recepção. Nós entramos em contato com todos os pacientes que teriam consultas, a partir de hoje para frente, para que fosse informado o local novo de atendimento e o horário que a gente iria mudar, em vez de atendimento por ordem de chegada, vão ser atendidos por ordem de agendamento. Primeira vez que eu estou vindo, né? Está meio confuso, mas está bom, melhor do que lá, né? A localização... Ótimo, fica mais perto, né? Eu acho que está muito bom, porque está próximo, né, de tudo aqui no centro. E está muito bom, aqui o espaço também está bom, o pessoal está atendendo direitinho. Foi reformado, ficou muito bom. Acho que está bom sim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.